Grande parte deles abriu mão de tudo por causa do crack, a droga que não escolhe cor, sexo e nem mesmo classe social. O crack se tornou um problema crônico de saúde e de segurança pública no Brasil. Cerca de 2 milhões de brasileiros estão viciados na droga. No Espírito Santo, mais de 30 mil capixabas consomem o crack todos os dias. Para tentar mudar este cenário e dar uma nova oportunidade aos usuários, Vitória conta há 3 meses com o projeto Cristolândia. Nós trabalhamos no resgate dessas vidas, a gente trabalha no propósito de mostrar para eles que eles existem sim, uma possibilidade de viver essa nova vida. De acreditar neles, a autoestima deles é muito baixa, então a gente começa a investir trazendo a eles o entendimento de que eles podem viver essa nova vida, de que aquilo que eles pararam de viver devido às drogas, eles podem voltar a reconstruir. Transformar através da oração. O projeto é mantido pelas igrejas Batista e existe em 6 estados. Na capital, o Cristolândia funciona no centro, em parceria com o SESI. Atualmente, 30 pessoas estão em recuperação. Além dos internos, o projeto atende diariamente 80 pessoas que vão até o local em busca de alimentação, um banho e roupa limpa. Rogério conheceu o Cristolândia em São Paulo. Foram 26 anos usando drogas. Há um ano e meio, ele está limpo. Hoje, usa experiência para ajudar. O ser humano, quando ele se deixa de ser chamado como ser humano, se torna um lixo. A escória da sociedade, onde você deixa de tomar banho, onde você começa a comer do próprio lixo, começa a ser humilhado na rua, apanhado da polícia, apanhado até mesmo do próprio bandido. E depois, quando você tem esse encontro com Cristo e deixa as drogas e começa uma transformação de vida, um novo viver, isso traz ânimo de vida, você resgata os seus valores, você resgata o contato com o seu familiar. Ajudar e recuperar jovens como o Nilson, que chegou no projeto há 10 dias. Foram 7 anos usando o crack. Agora, o carpinteiro voltou a sonhar. Eu creio que, em nome de Jesus, eu vou sair daqui totalmente recuperado, retomar minha vida de volta, que eu deixei lá fora. E eu creio que Deus está comigo e eu creio que eu vou conseguir.